E aí galera, sou jovem, estou de paraquedismo aqui da Queda Livre E aí família, beleza? Isso aí Ronaldo, é isso aí, cai o filhão aí E aí brother, já treinou? Bora pro céu? É isso aí Ronaldo, boa diversão, família unida aí, bora pra lá que a gente vai Valeu Oi Ronaldo, chegou na sua vez hein, vamos lá brother, pode embarcar Espera lá, vamos para trás, ombro, cabeça do meu ombro, olha pro céu Tchau 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 Olha nós aqui, ó. Você que vai ser filmado aqui, ó. Cadê o abraço na Família Unida aqui, ó. É isso aí, Família Unida. Se diverte unida, galera. Parabéns. Obrigado. É isso aí, valeu. É isso aí, Ronaldão, Caio, obrigado. Família.